A EPAGRE abriu a quinta turma de um curso para mulheres no campo. Trata-se de um projeto de capacitação que quer ajudar o público feminino a melhorar o manejo da atividade e aumentar a renda. A Catarina mora em Gravatal e trabalha com vaca leiteira há 15 anos. No ano passado, ela se inscreveu em um curso da EPAGRE para mulheres agricultoras. Com o conhecimento que conseguiu, diminuiu o tempo de trabalho e ainda melhorou a produtividade. Isso, mudou que eu fiz o curso, daí eu consegui acessar o recurso do Realiza e eu consegui que eu trabalhe com vaca de leite, trocar minhas ordenhas, coloquei uma canalizada automática, aí que diminuiu o meu tempo em 70%. Antes eu produzia uns 150 litros por dia, agora eu estou produzindo 200. Já a Cristiane é pescadora, fez o curso em 2019. De lá para cá, aprendeu a organizar melhor as finanças do negócio. Eu consegui aprender sobre os custos que a gente tem, que a gente não tinha noção do custo que a gente tinha de despesa e o que a gente tinha que entrava todos os dias. Então, eles ensinaram a gente a separar e, tipo, tirar a cada dia, tirar um pouco para poder pagar aquela outra despesa chegar no final de semana. Com a organização, tudo melhora, né? Além dos conteúdos que as agricultoras e pescadoras aprendem aqui no curso, elas também recebem orientações da EPAGRE no próprio local de trabalho. Essa assessoria ajuda as mulheres a ajustar práticas que melhoram o manejo da atividade e favorecem o aumento da renda. Até agora, 81 mulheres se formaram nas quatro turmas dos cursos. A quinta turma foi aberta neste mês. É exclusiva para agricultoras. 31 mulheres da região da Amurel e dos municípios de Garopaba e Paulo Lopes vão participar. Em julho, deve abrir mais uma turma para pescadoras. O curso Florescer para Mulheres, ele tem um foco principal que é no empreendedorismo, né? É, assim, desenvolver habilidades nas mulheres para que elas reconheçam o seu papel, né? Junto à família, junto à comunidade, formação de lideranças. Então, assim, mostrar para as mulheres que elas têm um valor fundamental, tanto na família como na comunidade. As mulheres que se formaram nas quatro turmas do curso se reuniram na sede da EPAGRE, em Tubarão, para contar como está sendo a experiência depois do conhecimento que adquiriram. E o objetivo maior é saber como que está a situação delas na família, na propriedade, na atividade delas, né? Dar um respaldo após o curso. Não, simplesmente, ah, passou pelo curso, agora acabou. Não, a gente quer continuar esse trabalho, né? Esse atendimento a essas mulheres.